Meus amados e queridos irmãos, nesta noite, vamos lá, voltar aqui, a gente vai falar sobre, vamos dar continuidade aqui, mas vamos falar em outra ocasião sobre os pregadores, eles parecem caricatura mesmo, não é verdade? Caricatura assim, nossa que uma forma artificial de falar, um vocabulário que não é dele, é um negócio totalmente esquisito, esquizofrênico, vamos ver o Números aqui, continuar lógico o livro de Números, nós vamos ver agora sobre o Nazireado, capítulo 6, o Nazireado, então só para dar uma refrescadinha na mente, a gente falou sobre o cuidado de Deus, Deus ensinando esse povo, organizando, cuidando sobre o bem-estar do povo, espiritual, físico, moral e familiar, e agora no capítulo 6, capítulo 3 ao 5, no capítulo 6, nós vamos ver aqui sobre a lei do Nazireado, eram pessoas que faziam voto a Deus, um voto de consagração a Deus, e aí elas teriam que seguir alguns critérios, por exemplo, não beber bebida que provinha do vinho, nem contato com nada que viesse do vinho, não poderia cortar o cabelo, e o que mais? Ah, não poderia tocar em corpo morto, seja de um ser humano ou de animal, essas três coisas, elas tinham seus significados, por exemplo, o vinho, falava, porque assim, para você plantar um vinhedo, levava tempo, então aqui, na verdade, era uma representação de uma vida de um peregrino, onde não se prendia nada nessa vida, nessa terra, então essa pessoa teria que ter essa vida piedosa, essa vida de peregrino, que é a mesma coisa que, por exemplo, Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 17, vai falar, vai dar tempo aqui para vocês não acharem muito corrido, dois textos em Pedro, já nos fala isso, fora as falas de Jesus e outras passagens, vai nos ensinar essa verdade, sobre peregrinos, à medida que a gente vai estudando o Antigo Testamento, a gente vai percebendo que Deus sempre vem ensinando, amados, tudo que a gente conhece do Novo Testamento, desde o lado da Antiguidade, ele nos ensina, é por isso que é importante a gente estudar tanto o Antigo, quanto o Novo Testamento também, 1 Pedro, capítulo 1, verso 17, depois 1 Pedro, capítulo 2, verso 11, são passagens semelhantes, vai falar aí sobre a nossa condição de peregrino na terra, ou seja, dessas pessoas que não tem um lugar fixo, essas pessoas que estão de passagem aqui, a nossa vida, nosso porto final, não é aqui, amados, está certo? Nossa vida não se resume nesta vida, e sim a gente precisa andar com os olhos na eternidade, pés no chão, cabeça na eternidade, o que que diz 1 Pedro 1, verso 17? Uma vez que vocês chamam o Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com o temor durante a jornada eternamente de vocês. Isso, da peregrinação, que depende da versão, da peregrinação, 2 e 11, mesma carta aí, capítulo 2, verso 11, também vai ter aí algo semelhante. Vai lá, Barão, está engatilhado? Lê, 2 e 11. Isso. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstêm dos desejos de carnais e lêem o contrário. Essa é a recomendação, então, que era ensinada aqui no Nazireado, então, né? Essa pessoa que não se prendia a nada aqui, que teria que ter uma vida piedosa, então, isso fala a respeito dessa representação de a pessoa se abster do vinho. Não era apenas a questão da embriaguez, de tudo que se relacionava ao vinho, por conta dessa representação. Então, o Nazireu seria essa pessoa que deveria demonstrar essa vida de peregrinação e piedade. Não cortar o cabelo seria um testemunho público de que ele era Nazireu. Lembra do Sansão, que é o caso mais famoso que tem? Então, não é que as forças estavam no cabelo, era na obediência a esse voto, né? E o que acontece aqui, então, a necessidade de ter um testemunho público de uma vida, de um servo de Deus, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que igualmente hoje também é requerido por Deus. Esse testemunho, isso é fundamental, isso é essencial. Isso é o que mais, quer dizer, a falta do testemunho, é o que mais atrapalha a nossa evangelização, amados. O mau testemunho de alguns irmãos, de algumas pessoas, tem dificultado, mas muito, a pregação do evangelho. Qual é a fama que os crentes têm? Vocês podem citar algumas aí? Diante da sociedade, caloteiro. É, infelizmente. O que mais? Fico medão. Eita, tá, aí, nossa, tá mal então, né? Ó, é, não, é verdade, não usa droga, não fuma, não bebe, mas... Mas peca com o pecado da glutonaria, né? Que é pecado do mesmo jeito. Que é contra o corpo. Se a droga, se o tabaco, se o álcool prejudica o corpo, comer muito também, prejudica. Não vive o que prega. Eita, hipócrita, então, meu Deus, tá feio o negócio. E tantas outras coisas aí, né, amados, que a gente tem percebido, que o mau testemunho, o mau testemunho, ele tem dificultado. Então, a questão do não cortar o cabelo aqui do nazireado, é esse testemunho público, tá certo? Que o nazireu tinha que dar diante de toda a nação de Israel. Aliás, amados, é interessante que a gente tem que entender que o nosso testemunho é tanto para os que estão de fora, quanto aqueles que estão de dentro também. Então, nós devemos dar testemunho com os nossos irmãos, os novos convertidos, as pessoas que, de alguma maneira, nos têm como referência, os jovens, nós que somos... Eu tô... eu, né? Eu sou a Deus, né? Estou olhando para vocês e estou achando assim uma classe tão jovem, que coisa boa. Então, o que acontece? A gente precisa dar esse bom testemunho também. Aqueles que estão chegando agora no Evangelho. Nós devemos ser essas pessoas onde, pelo bom exemplo, pelo bom testemunho, vai ensinando. Porque, amados, é pelo exemplo que a gente ensina, mais do que tudo. Mais do que tudo. Mais do que a fala. Mais do que o ensino correto. A gente chama de ortodoxia, né? A doutrina correta. A ortodoxia não pode ser separada da ortopatia, nem da ortopraxia. É, é, é. Ou seja... Não é língua estranha, não, ou não? Ó, é... Ortodoxia, ensino correto. Ortopraxia, prática correta. E ortopatia, sentimento correto. Então, tudo isso deve ser ensinado, né? Pela nossa vida. Então, a fala deve estar sendo ratificada pela vida e pelo sentimento. Ou seja, pelo coração. Então, tudo isso tem que andar junto. Desassociou isso aí, fica complicado. Não podia tocar em nenhum difunto. Isso fala da... Porque, assim, a morte, ela denunciava, na verdade, a condição do ser humano no pecado. E o que o pecado trazia de mais horrendo, era a morte. Então, era um símbolo de purificação, de santidade e de vida. Que a Bíblia, no Novo Testamento, também recomenda. Exige para um servo de Deus que tenha essa vida santa. Essa vida que gere vida, inclusive. A vida de santidade, irmãos, infelizmente, é ensinada em muitos lugares, eu não sei se eu estou errado na minha observação, como sendo uma vida chata, difícil, pesada, ruim, triste. Não é, não. Cara que vive santo, não pode dar uma risada, não pode desfrutar de algumas coisas. A vida de santidade é um negócio empesado. Não é? E a vida do pecado? Prazer, alegria, gozo. Não são essas as colocações? Ou eu estou enganado? Vocês têm essa impressão também? Ou não, amado? Sim ou não? Sim. Mas a Bíblia diz que a vida de santidade, ela pode ser uma vida, aliás, ela é a única vida que é essa vida abundante, que é essa vida de alegria, que é essa vida de prazer. E o que é a liberdade? E o que é o prazer? É fazer o que se quer? Não, fazer o que se deve. E o que Deus estabeleceu como aquilo que é dever nosso, que se deve, também é prazeroso. Quando a gente anda no Espírito, quando não se anda na carne, quando se anda na presença de Deus, amados, há abundância de alegria. Há um prazer enorme em servir a Deus, se abster do pecado, porque o pecado é que traz a tristeza. O pecado é que traz a angústia, a depressão, a morte. É o pecado, não é a vida de santidade. É possível viver uma vida santa e ser uma pessoa alegre, se regozijar no Senhor. Você sabe o que é um regozijo? É mais do que um gozo. É um gozo sobre o gozo. O que diz o Filipenses capítulo 4, verso 4? Bora lê lá. Então, Deus, aqui, eu estou falando que Deus está ensinando. Isso aqui é só o ensino de Deus, tá? E a gente está no primeiro topo. Isso, é o ensino de Deus. Vou tentar aqui ser mais ligeiro e pontual. Regozijar sempre com o Senhor. Outra vez, vos digo, regozijar. Ó, não é o gozo, é um regozijo. É um gozo sobre o gozo. É uma alegria sobre... Não acabou essa alegria, vem a outra, vem a outra, vem a outra, vem a outra. É uma alegria que não acaba, é uma fonte que jorra. O que diz o João, capítulo 7, verso 37, 38, 39? Jesus, quando estava sentado lá no templo, viu o povo naquele ritual religioso, mecânico, frio, sem vida, de mesmice, cotidiano, monótono, que são os religiosos. Faz tudo certinho, conforme a regra, mas não tem vida, amados. Jesus, ele disse, não, eu não projetei isso para vocês nunca. Nunca que na mente da trindade havia essa proposta, dessa religião de seguir regra, de não fazer isso, não fazer eu fazer aquilo, de pode, não pode, não é isso. Jesus, ele se põe em pé e diz bem alto, quem tem sede, vem a mim e bepa, como diz as escrituras. Quem crê em mim, rios e água viva, jorrarão do seu ventre para a vida eterna. E isso dizia Jesus a respeito do Espírito Santo, que ainda não foi dado àquele povo. Nos falta o Espírito Santo, amados, a plenitude, a graça abundante, essa alegria de ser salvo, de ter o nome escrito no livro da vida, de conhecer Deus, ser conhecido por Deus, resgatado, que se hoje a gente morrer, não tem problema nenhum, a morte já não nos espanta mais, a eternidade já está garantida. Jesus já comprou os nossos pecados, já nos resgatou dos nossos pecados, melhor dizendo, essa vida de alegria, de conhecer Deus, de falar com Deus, de ter a mensagem de paz no coração. Olha, isso que deve ser alegria nossa, isso que deve bastar para nós. João Lucas, capítulo 10, eita meu pai, eu acho que é verso 18, 20, me ajudem aí, agora estou, não tenho certeza não. É aquela passagem que o povo foi de dois em dois, Jesus vai de dois em dois, prega na cidade, expulsa demônio, cura enfermo, 10, 17, é isso? E aí, não, mas veja bem, o versículo que eu quero, eu acho que é o 20, viu, voltar no 70 com a alegria dizendo, o seu nome até o demônio de inscrição. Esse é o 17? Não, não é esse não, calma aí que eu chego, aí tu vai achar aí, deve ser o 20, eu falo aqui, tu identifica aí, olha só a coisa interessante, Jesus disse assim, olha, porque eles voltaram alegres, de fato, que coisa boa, funciona mesmo, o demônio se sujeita, as enfermidades são expelidas, e tal, Jesus disse, olha, eu vi satanás como um raio, caí do céu, mas vocês não se alegrem, porque os demônios se sujeitam a vocês, alegrai-vos antes pelo fato, do vosso nome está escrito, livro da vida, no céu, a alegria que deve preencher a nossa alma, sabe qual é? O fato de sermos salvos, se isso não bastar na nossa vida, ou seja, essa motivação, essa fonte, que deve jorrar o nosso peito, o saber que somos salvos, se isso não preenche a nossa vida, e não é suficiente, não vai ser bênção de Deus, não vai ser intervenção de Deus, não vai ser nada que Deus possa fazer ao nosso favor nessa vida, nada vai bastar, nada, se o entendimento de sermos salvos, não basta, para nós sermos, não é estarmos, sermos felizes, completos, plenos, nada mais vai preencher, nada mais pode acrescentar, ou eu sou feliz, pelo fato de saber que sou salvo, e o meu nome está no livro da vida, ou qualquer coisa, que poder me acontecer, vai me trazer alegria, mas é momentânea, e é uma alegria semelhante à do pecado, embora seja dada por Deus, em uma providência, em uma bênção, lá que a gente esperava, alguma coisa que acontece, uma conquista nossa, são alegrias que a gente tem, na vida, e não está errado, agora não são essas coisas, que devem nos motivar, não são essas coisas, que a gente deve esperar, para de fato, sermos completos, plenos em Deus, porque o que nós lemos em Filipenses 4 e 4, é assim, regozijado sempre, então a gente sabe que é um gozo contínuo, não é algo momentâneo, pontual, pouca duração, regozijado sempre no Senhor, qual é a fonte da alegria? E Paulo, nessa ocasião, escreveu no Filipense, estava preso, sofrendo, olha, tinha sido lá, chicoteado, martirizado, em condições adversas, terríveis, em uma prisão, e a carta que ele escreve, tem um tema, alegria, dá para imaginar isso, mas por que Paulo se alegrava? Porque a fonte dele, não era circunstancial, não dependia da internalidade, dos seus sentimentos, a fonte dele, era o Senhor, outra vez vos digo, regozijado sempre, no Senhor, a fonte, é Jesus, a fonte da nossa alegria, é a salvação, a fonte da nossa alegria, da nossa esperança, é o sangue de Cristo, que já foi derramado por nós, Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele aqui mesmo, seu próprio filho, não poupou, antes o entregou, por amor de todos nós, não usará com ele também, todas essas coisas, quem tentará a acusação, contra os escolhidos de Deus, é Deus quem o justifica, quem pois os condenará, se foi Cristo que morreu, ou antes ressuscitou, está desse Deus, e intercede por nós, porque estou certo, que nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, pode nos separar, do amor de Deus, porque nós somos entregues, todos os dias, como ovelha, para o matador, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, estou certo, que nem a altura, nem a profundidade, nem os principados, nem as potestades, nem os anjos, nem nenhuma outra criatura, poderá nos separar, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, amados, isso é uma música, é uma música, está lá em Romanos 38, 31, 39, eu acho, 38, mas é uma música, Paulo está cantando aí, a semelhança, que ele estava cantando lá em Atos, lembra, na prisão, ele e o Silas, cantando, orando, aquela coisa toda, e aí, imagina, o povo sofrendo, cantando, entoando louvores a Deus, porque tinha uma vida de santidade, então viver uma vida de santidade, de fato, é a vida genuinamente feliz, abençoada, aleluia, vamos lá irmão, é só para animar um pouquinho, vocês estavam aí meio, bora o cachorro, sim, então como, Jesus disse fazer os milagres dele, como ele tocava nessa pessoa, então antes dele tocar, a pessoa já estava, ressuscitada, por exemplo, foi ele tocada, eu entendi, perguntou, ah tá, tu está falando ali na questão de se ficar puro ou impuro, tá bom, então vamos lá, Jesus é um caso a parte, por quê? vou explicar, o poder santificador, o poder purificador na vida de Jesus, é muito maior do que qualquer poder de contaminação, ou de profanação do pecado, você entende? então quando Jesus tocava um morto, ao invés de Jesus ser contaminado, ele ressuscitava, Jesus, quando ele tocava no enfermo, ao invés de ele ficar impuramente, eita meu Deus, impuro, cerimonialmente, ele purificava aquela pessoa, então o poder do sangue de Cristo, de perdoar pecado, de purificar, é muito maior do que esse poder de contaminar, então o poder da vida em Jesus, era muito maior do que o poder da morte, tocando nele, tudo que se achegava a ele, era abençoado, tudo que se achegava a ele, ele dava vida, ele é a fonte da vida, não há poder maior do que a vida, e do que o próprio Cristo, então cerimonialmente, Jesus não podia ficar impuro, os homens ficavam, porque eles não tinham esse poder da vida, eles só sofriam as consequências da morte, agora Jesus é um caso à parte, é por isso que ele toca no leproso, e não fica impuro, e nem tem risco de ficar leproso, é por isso que ele toca no difunto, e não fica impuro, por conta disso, é interessante isso, o Marcos capítulo de número 1, acho que é verso 40 e em diante, eu acho muito interessante, você falou em milagre, porque quando a gente olha para o milagre, a gente só vê o milagre, aquela coisa extraordinária, o morto ressuscitando, o paralítico levantando, o enfermo curado, o cego chegando, é isso que a gente vê, está explícito, agora quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente enxerga um pouco mais, capítulo 1, de Marcos, verso 40 e em diante, fala da história de um leproso, esse leproso, a lei do antigo testamento, ordenava que o leproso, se visse alguém que não era leproso, a 100 metros dele, ele tinha que gritar, leproso, 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 essa pessoa para não ter risco de contaminação, com certeza, esse leproso ficava fora da cidade, um lugar totalmente à parte, esse leproso com certeza fez isso, mas Jesus não deu atenção, foi se aproximando dele, aí o leproso vê que Jesus está se aproximando, corre até ele, dobra o joelho, adora, diz Senhor, se tu quiseres, tu bem podes me limpar, Jesus, a Bíblia diz que toca-o, e diz quero, se limpa, Jesus não poderia falar assim, segundo a tua fé, está purificado, como fez com o centurião lá, o cérebro, não podia, vai a tua fé te salvou, está curado, não podia só o poder da sua palavra, a Bíblia, ela faz questão de mostrar a atitude de Jesus, tocou no leproso, quem é que tocaria no leproso, naquelas condições, naquela cultura, ninguém tocava, ninguém ousava fazer isso, Jesus, quando ele, toca nesse leproso, ele não quer só curar o leproso, porque eu fico pensando, é bem possível que esse leproso, tinha, talvez um esposo, filhos, pais, socialmente, ele tinha uma vida, mas quanto tempo, ele não sentia um toque humano, uma dignidade, que não lhe era dada, era excluído da sociedade, Jesus não só quer curá-lo, Jesus quer devolver a dignidade, para aquele homem, há semelhança também, daquela mulher, do fluxo de sangue, que era impura, cerimonialmente, há muitos anos, 12 anos, um negocinho, 12 anos, não podia entrar no templo, socialmente, era uma mulher excluída, um páreo da sociedade, Jesus, quando a mulher toca, eu acho interessante, porque, Jesus, quem me tocou? Senhor mestre, a quantidade aperta, você está perguntando mais, alguém me tocou de uma forma, diferente, que eu percebi, que de mim saiu virtude, aí pergunta, quem me tocou? Jesus não sabia? Sabia, porque o texto vai dizer, e vendo Jesus, a mulher, que não podia ocultar-se, por que Jesus, pega aquela mulher, e apresenta ali na sociedade? Para devolver aquela mulher, dignidade, essa mulher, o milagre tem um propósito, muito além do extraordinário, é restaurar a vida humana, é restaurar a dignidade humana, é dar de fato, o valor que o ser humano, tem como ser humano, na sociedade, o evangelho, não é só alminha para o céu, o evangelho, amados, é aqui, restaurar o ser humano, como ser humano, na sua dignidade, não é o que o evangelho fez, na vida de alguns de nós, nos tirou lá do monturo, nos tirou lá da escória, da sociedade, desprezado por famílias, amigos, a própria sociedade, Deus não só nos salvou na alma, nos restaurou como ser humano, nos inseriu na sociedade, e nos colocou ainda a sua imagem, a sua semelhança, para refletir para as outras pessoas, esse evangelho é muito além, daquilo que a gente ouve como místico, extraordinário, o evangelho é pleno, é completo, restaurar o ser humano, em todo o ser, que é humano, está certo? Os capítulos 7 e 8, aqui, eu acho interessante a gente observar, no livro de números, claro, 7 e 8, é, ah irmãos, eu queria falar, do verso, do capítulo 6, desculpa, porque assim, toda essa consagração do Nazireu e tal, a consequência disso, o verso número 21, depois que o Nazireado, tinha lá feito tudo e tudo e tal, e aí vinha a bênção de Deus, o verso 24, 25, 26, sobre a vida aí do Nazireu, e de todo o povo consequentemente, a bênção, a forma de abençoar os filhos de Israel, que é a semelhança daquilo que a gente chama de bênção apostólica, bênção apostólica, que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e tal, e tal, aqui era mais ou menos, aliás, que aqui eu acho que é muito mais a bênção, porque lá, segundo as Coríntios 13, 13, que é o que a gente cita, é mais uma oração, a gente chamou de bênção apostólica, mas aqui é uma forma muito mais interessante, eu vejo, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor traga providência, e a proteção sobre a tua vida, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, brilhar o rosto de Deus, Deus ficar alegre com a sua vida, é o sentido, tenha misericórdia de ti, Deus não te dê a paga do que você merece, mas haja com misericórdia, o Senhor sobre ti levante o seu rosto, ou seja, te seja favorável, e te dê a paz, que é perene, que não acaba com a circunstância, ou com tribulações, eu acho interessante esse negócio aqui, então capítulo 7, capítulo 8, vai falar mais de ofertas, as ofertas que deveriam ser oferecidas, mas é interessante que o capítulo 7, 8 nos ensina que a oferta, não é suficiente, Deus quer usar os homens, ou seja, no caso aqui os levitas, então haveria as ofertas que os levitas teriam que oferecer, que eram ofertas específicas dos levitas, olha só que coisa interessante, só que essa oferta, ou essas ofertas, não era o bastante, Deus queria os próprios levitas, como oferta a ele, lembra do que nós falamos na semana passada, eu acho que foi semana passada, todo dia eu falo, então de vez em quando, não sei se eu, foi mesmo, aí vocês me corrigem, mas o capítulo 5 de Mateus, verso 23 e 24, foi aqui que eu falei? Foi? Se forem ofereceres a Deus uma oferta, e te lembrasse que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai, deixa lá tua oferta, então Deus quer a pessoa, a oferta não basta, não é a micharia que a gente dá para missões, porque vem um missionário, a gente está dando uma esmola, não é uma contribuição que a gente dá, para que a igreja tenha condição de fazer uma coisa ou outra, não, Deus quer nós, cada um de nós, não era só oferta, era o próprio levita, porque não adianta, a gente dá as coisas, os recursos, isso aí Deus nem precisa, vocês sabiam disso, Deus não precisa dessas coisas, quem precisa somos nós, que administramos, passamos sufoco lascado, pagar aluguel, comprar não sei o que, fazer outras coisas, a gente precisa disso aí, Deus não, Deus precisa de dinheiro, você acha? antes que não, a gente que precisa, mas muito mais do que o dinheiro, que a gente pode disponibilizar, em favor da manutenção, da propagação, do avanço da obra missionária, muito mais Deus quer nós, nós somos essas pessoas, que deve ser a oferta a Deus, aí sim, Deus ele se agrada, desse coração quebrantado, e contrito, amados, Deus guia o seu povo, e protege, Deus guia o seu povo, protege, capítulo 9 e 10, no caso aí, capítulo de número 9, e capítulo de número 10, eu não vai dar tempo, lógico, mas eu vou passar para vocês, pelo WhatsApp, todo o esboço, talvez eu gravo um audiozinho, para trazer aqui, alguns pontos para vocês, e aí a gente vai interagindo, vamos colocar isso em prática, interagindo aí no WhatsApp, não é não meu irmão, toda coisa a gente fica postando no WhatsApp, que não vale a pena, não é não, é bom dia, aquilo é do Orkut, pelo amor de Deus, do Orkut, eu nem sabe o que é o Orkut, povo aqui, quem sabe o que é o Orkut, quem quer confessar aí o pecado, aqueles negócios brilhando, bom dia, ursinho, isso é do Orkut, pelo amor de Deus, eu fico enchendo a memória, e a paciência de algumas pessoas, com essas coisas, então a gente perde tanto tempo, postando tanta infernidade, fake news, tanta coisa improdutiva, fútil, inútil, vamos utilizar para a gente, espalhar a palavra de Deus, fomentar o estudo bíblico, então Deus guia o seu povo, e protege, capítulo 9 e 10, vai falar sobre a Páscoa celebrada, vocês estão aí abertos aí o texto? Sim. Olha aí, então a Páscoa que é celebrada, lembrava o cuidado de Deus, Deus cuidando do povo, saindo do Egito, lembra? a Páscoa foi estabelecida, e aqui novamente, foi ordenado para que a Páscoa, ela fosse, é, nós chamamos hoje de ceia, né? É a semelhança aí, onde a gente lembra do Cordeiro, sacrificado por Deus, capítulo 9 e 10, então o cuidado de Deus, do verso 1 ao 14, inclusive eu acho interessante, o verso 9, 10, 11, 12 e 13, que todos teriam condições de participar da Páscoa, até aqueles que estavam impuros, aqueles que estavam longe, em viagem, poderiam, à medida que comunicassem a Moisés, à medida que eles pudessem estar, de fato, confessando os pecados, poderiam, e hoje, amados, quem pode participar da ceia? Quem será que pode participar da ceia? Só os consagrados a Deus? Só aqueles que não pecam, não tem muita dias? Só aqueles que jejuaram na semana? E tem coisa que é, eu vou te falar, eu não sei como que ensina, na semana da ceia tem que jejuar, e o resto do mês não? Quem pode... Eu sei, foram batizados? É o que passa, né? Sendo batizado, está tudo certo. É o que fala. Da cita da ceia. É. Sim, quem pode participar? Quem pode participar? Quem são batizados? São batizados, são casados. São casados, hoje não, e os varões aí, ainda que estão na espera, da varoa? São batizados, que não estão me vendo, no pecado, tipo, ajuntado, ou, sei lá. Percebe que a gente tem dificuldade de associar a pecado, porque o nosso pecado é só na área sexual? Não, não sei se não. Não, é o que... O que disciplina na igreja? Se tiver com ódio, com raiva, no dia da ceia, não pode. Não pode, não? Não pode, que que eu sei a... Olha, o que disciplina na igreja? O que dá disciplina na igreja? Adutério dá, não dá? Adutério. Tá bom, Adutério dá, não dá? Sim. Adutério também? Tá bom. E o outro pecado? Além de ser esses três que eu citei? Hã? Não. 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 O negócio mais próximo de nós, aquilo que é. Aí é difícil. Pecado. Não, é pecado, mas na igreja, que disciplina? Que disciplina? Deveria o perdoar. Deveria o perdoar. Deveria o perdoar. Não, sério, Amarys. Eu não sei. Olha, não. Não. Veja bem, percebam aqui, olha a nossa dificuldade. Eu não sei, mas eu acho que faltar com o dízimo, eu acho que não pode. Nossa, será? Eu acredito que sim. Será, Amarys? Não pode que eu não sei? Eu acredito que sim. Qual o texto sim que a gente tem para? Olha só como a gente tem que ter cautela, mano. Tem que ter cautela para a gente afirmar certas coisas. Então, biblicamente nós não temos textos para afirmar essas coisas. A minha pergunta foi provocativa no sentido, quem pode participar? Ninguém pode participar. Primeiro, as contas do capítulo 11, vai dizer que ninguém pode participar. Porque aquele que acha que pode participar, é esse que não pode participar. Porque justifica-se a si mesmo, acha que fez tudo certinho, que tem condição. Agora, aquele que entende que é indigno de participar, ah, esse está apto para participar. Não, veja bem, porque a gente tem essa ideia religiosa, que nós temos condição de fazer algo, e estamos apto. Agora, o que o texto ensina? Tanto aqui, aqui, em números capítulo 9, quanto no Novo Testamento, que aqueles que confessaram os seus pecados diante de Deus. Está tudo certo. Porque confiam... mas aí a pessoa não entende assim, eu vou então confessar o meu pecado só no dia da Santa Ceia? Não, veja bem, não estou falando de desonestos. Tá, eu não estou falando de gente que não entende a graça, que acha que a graça é uma licença para ele pecar. Não é isso que eu estou falando. Aí, essa pessoa não entende nada de graça. e Deus não é bobo, Deus não é inocente, vai falar, não, vem pedir perdão para mim, está justificado. Deus olha o coração, Deus sabe do nosso intuitivo. O que eu quero trazer para vocês aqui, e a ideia que aqui, em números, é que mesmo aquele que estava em pecado, vindo até Moisés, vindo até Deus, confessando o seu pecado, ele estava, ele poderia participar da comunhão. É uma ideia errada que nós temos, que só pode participar da ceia, aquele que fez tudo certinho. O que fez tudo certinho, pelo amor de Deus? Ninguém. Então, ninguém é apto. Eu não estou dizendo que leva-se uma vida de qualquer forma, no pecado, e aí na ceia fala assim, ô, me perdoa, aí vou tomar ceia, aí volta a ter uma vida. Não é isso, não é esse ponto que eu estou colocando. O que eu estou colocando aqui, é que na verdade, ninguém é digno, e Deus convida todos, a se arrependerem, virem até ele, confiando no seu filho, no seu sangue, e esses devem amar-se. Na consciência, que de fato não são dignos daquilo, esses nessa consciência, é que são alcançados por Deus, e por Deus justificados, e eles podem sim participar. É claro, meu ponto, eu fico alguma dúvida, porque eu não queria que vocês levassem alguma dúvida, a respeito disso aqui, senão dá, de repente, um mau entendimento, que eu estou falando, viva de qualquer forma, uma vida de pecado e tal, e participa, porque Jesus que é o que purifica, mas não é assim. A justificação de Deus, Deus justifica uma pessoa que é sincera, que é honesta, não é que não peca, porque não existe, sim, é honestidade, isso que eu estou falando, é honestidade, a sinceridade, a questão é que a gente não pode ter na mente, ah não, eu estou digno, eu sou apto para participar disso, como? Como conseguiu isso? Como que foi? Fez essa façanha? da ceia passada até essa, não pecou, que pode falar assim, oi, eu mereço, eu tenho condição, eu não tenho pecado, eu fiz a tua vontade, eu te agrado, quem é que pode falar algumas coisas dessa aqui para Deus? Ninguém é mais, é nesse sentido que eu estou colocando, diga pastoria, a gente... Só na questão litúrgica, que considera que a pessoa batizada, que ceia, é por questão de ordem, não, sim, tranquilo, para não confundir vocês nesse aspecto, quem está em comunhão na igreja, quem é batizado, isso é em conjunto com uma forma litúrgica, é uma regra da igreja, é uma boa regra para não virar maluco, mas não é suficiente, é isso que eu estou querendo colocar, que o batismo, que o batismo, é uma tradição da igreja, que através do batismo, se entrava nessa comunhão, com a igreja, mas o batismo não é suficiente, o batismo não é tudo, o batismo na verdade, é um ato externo, público daquilo que internamente aconteceu, então o batismo não, deixa a pessoa apta a participar da ceia, não é o batismo, o batismo irmãos, não tem nada místico, não tem nada purificador no ato batismal, é uma representação, é um símbolo externo, externo, público, uma declaração pública, daquilo que internamente aconteceu, no meu coração, é que infelizmente, hoje a gente batiza, e tem pessoas que vão se batizar, para participar de grupo da igreja, de ceia e tal, é isso que eu estou querendo colocar, então o batismo, não é critério, suficiente, a igreja não pode, sem ceia, por exemplo, o diácono, ele olha assim, e se não, passa aqui reto, e oferece para o outro, não somos nós, que julgamos essas coisas, não é um pecado, não é pecado, o que? ceia sem ser batizado, olha, não é um critério bíblico, não é um critério bíblico, então a pessoa, de repente, aceita o Cristo, ela pode participar da ceia, se ela foi regenerada, agora assim, as igrejas, elas colocam, como sendo necessário, para uma questão administrativa, agora falar que é pecado, a pessoa não se batizou, aí não, não tem nenhum texto bíblico, para a gente apoiar isso, ah, eu aceitei Cristo, fui liberta, regenerada, tenho minha vida, de comunhão com Deus, não fui batizada ainda, pode participar? pode, mas por que não vai ser batizada? aí essa pessoa, precisa ser instruída, né, porque na verdade, amados, aquele que aceitou a Cristo, ele quer de fato, fazer tudo aquilo, que a Bíblia ensina, inclusive, o se batizar, a gente não pode confundir, por exemplo, o batismo, como sendo algo, necessário, para a pessoa participar, da comunhão, com Deus, né, agora lógico, essa pessoa, que tem comunhão com Deus, entende o Evangelho, ela vai se batizar, naturalmente, à medida que ela foi instruída, ter uma idade certa, também não, então, se uma criança de 8 anos, quiser ser ela, pode? acho que não, sabe por que? porque ela não tem o conhecimento, maturidade, uma pessoa que tem 21 anos, pode se batizar? depende, depende da sua consciência, depende da sua maturidade, depende do entendimento, que ela tem do Evangelho, então, não é idade, irmãos, agora, criança de 8 anos, 10, 11, 12, 13, 14, eu não vejo, há exceções, porque a gente coloca essas regras, não, 12 batiza, mas calma aí, quem diz, 12 anos, a pessoa tem essa maturidade, pode ser que sim, mas a maioria tem, um adolescente de 12 anos, tem a maturidade, para saber o que é Evangelho, raramente, raramente, irmãos, se não tem para a vida, se não tem noção da vida, vai ter a clareza do Evangelho, e essas pessoas, que tem 20, 25, 30 anos, só porque tem a idade, também podem? não, amados, é questão de experiência com Deus, de novo nascimento, o ponto que eu estou colocando, em outra aula, a gente vai pegar isso, mais detalhadamente, a gente vai, tá bom, tentar tirar as dúvidas, o que eu quis colocar aqui, é que as pessoas, são convidadas por Deus, aqui em números, a semelhança do novo testamento, a que venham recorrer, a graça de Deus, e a graça de Deus, é o que, amados? a graça de Deus, é a oferta, que Deus dá, as pessoas, que se arrependem, em ter comunhão com eles, com ele, essas pessoas, esse era o ponto, lógico, que tem um monte de coisa, que a gente poderia tratar, mais para frente, não se desespere, não se apavore, não se desvie, não perca o sono, hoje a noite, a gente vai retomar, esses pontos, a gente trata, com uma forma, mais detalhada, aí vocês podem fazer, perguntar à vontade, tudo bem? Posso? tudo bem, Obrigado.